Olha, Campo Grande, um povoado que fica em Nossa Senhora das Dores, lá eu estive recentemente. Lá nós mostramos matéria, de lá nós mostramos matéria, aquela caixa d'água assassina da Desu, ao lado de uma escola, lembra? A caixa d'água caiu e matou duas crianças. No lugar, prometeram tanta coisa para o lugar, passados alguns meses, veja a obra feita pela Desu, bota no ar. Aqui, é onde era a caixa d'água, o vizinho é o colégio. Aqui. Ali, onde era a caixa. Fica aí. Ali. Aqui, onde era a caixa, a base. E aqui era o colégio, o vizinho. Era, né? Agora só tá aí, desse jeito aí. Hoje é 7 de 2 de 2018. Não tem nem material encostado, não tem nada. Quer dizer, vídeo gravado no dia 7. Hoje é dia 9 de fevereiro. Prometeram tanto naquela época, rapaz, né? As crianças morreram, prometeram com as lágrimas dos familiares e de moradores lá de Campo Grande, onde eu estive de um povo tão bom, queriam fazer tudo naquele lugar. Não fizeram absolutamente nada, campada de responsáveis. Vou repetir. Não fizeram absolutamente nada, campada de responsáveis. Atenção, informações da Desu. Atenção, bairro industrial, hein? Falta água de Flávio Vieira, que é formado na Sorbonne, no Cidade Alerta da Sergipe. Falta água em parte do bairro industrial, em razão do rompimento de uma adutora. Uma equipe da Desu já está tomando todas as providências técnicas para regularizar o fornecimento de água. Também ele diz, Gilmar, a Desu já colocou a bomba em Itacarema 2. E até amanhã a água deve ser normalizada no seu fornecimento, tá? E aí, eu espero, assim, tem Nossa Senhora das Dores? Tem. Ele diz o seguinte, diretora, papapá, papapá, saber o que está acontecendo. Gilmar, nós, da assessoria de comunicação, já entramos em contato e a direção da Desu vai procurar saber o que está ocorrendo em relação às obras que foram determinadas para Nossa Senhora das Dores no povoado Campo Grande, onde a caixa d'água matou duas crianças.